Ela dançava pro Jesus, né? Ela dançava pro Jesus, né? Eu era de copo águia, tá? Estão dançando pro seu olho É só um copinho É pra vocês Então, ele coloca o copo inteiro, tá? Canta! Me... Não... Emma, tá filmando? É... Emma! Emma! Tem que soltar o cabelo, porque... Vai mudar, meu filho